Música Olá você amigo internauta da Criativa Online, estamos em Elísio Medrado, aqui com a coordenadora da administração no município de Elísio Medrado, Gilmara de Jesus. Gilmara, uma iniciativa muito válida, segundo ano, sendo entregue peixes para a população mais carente de Elísio Medrado. Sim, esse projeto Peixe na Mesa, como você acaba de falar, é o nosso segundo ano. Esse ano superou todas as nossas expectativas com relação ao número de pessoas beneficiadas, o número de pessoas que compareceram aqui à praça para receber, não houve tumulto. Isso também eu queria registrar um agradecimento especial à equipe da Ação Social e do CRAIS, que tiveram esse cuidado com a elaboração desse cadastro, na entrega desses tickets com antecipação. Quero também fazer um agradecimento à equipe da administração, Paulo, Tony, Eliseu, Geraldo, que colaram com o grupo na pesagem. Eles tiveram esse cuidado de solicitar da empresa que mandasse o caminhão do peixe um dia antes, para que eles pudessem fazer essa pesagem. Também quero agradecer à Geadson, que também, junto com a equipe, colou, colaborou, contribuiu. E assim, agradecer primeiramente a Deus, que Ele é o merecedor de toda a honra, de toda a glória. E, como o prefeito falava na entrega do peixe, é um ato simbólico. A gente sabe que esse peixe não vai garantir a alimentação total dessas famílias. Mas é uma simbologia de que a Páscoa também chegue para essas famílias. E agradecer também ao nosso querido prefeito, Júnior Andrade, que ele tem demonstrado esse compromisso com as famílias mais carentes do nosso município. Porque esse projeto Peixe na Mesa foi pensando na população mais carente, na população, que mais precisa do nosso cuidado, do nosso carinho, do nosso afeto. E aí eu estendo também esse agradecimento à equipe da educação, à equipe da saúde, que também colaram com o pessoal da ação social e do CRAES. Ajudaram a Railda, que é a nossa secretária de ação social do município. Ela que tem uma equipe magnífica. Porque eu digo, essa semana, essa equipe não trabalhou dobrado, não. Foi triplicado. Eu acho que eles tiveram três turnos. Foi manhã, tarde e noite, a equipe colada. Também os motoristas, que deram assim um apoio ao pessoal das comunidades. Porque a gente conhece até as pessoas por fisionomia. Mas por nomes, a gente precisou também do apoio de algumas pessoas das comunidades para indicar para a gente onde era que morava, se faltava alguém. Então, esse agradecimento é para todos que moram nesse maravilhoso paraíso. Muito obrigada. Pois é, Jamara, só para finalizar, você falou que várias pessoas foram responsáveis para realizar a entrega de peixes, realmente, inclusive a área da administração. E, por conta disso, a organização da Secretaria Municipal de Assistência Social de distribuir os tickets antecipadamente para que as pessoas chegassem ao local já para receber o peixe, sem muita demora, na fila, mas sem muita demora. É tudo organizado, dois quilos para cada família, né? Isso, isso mesmo. Tivemos um cuidado também de usar o espaço da cobertura da feira. Foram montadas várias filas, pensando no sol, né? E, graças a Deus, aqui a gente tem essa cobertura, tem o privilégio de ter essa cobertura. O prefeito também conseguiu, com apoio de amigos, um caminhão frigorífico, né? Para que atendesse bem essa demanda e que eles pudessem receber o peixe de qualidade. Então, as famílias saíram felizes, porque além da quantidade, eles estavam recebendo também um alimento de qualidade. Graças a Deus. A gente só tem mesmo a agradecer à população que compareceu e às equipes que contribuiu para que fosse esse sucesso maravilhoso, que foi a nossa entrega do peixe. Pois é, obrigado Gilmara e desejar boa sorte no trabalho administrativo de Elísio Medrado e também nas outras áreas de administração de Elísio Medrado. Um abraço e bom trabalho sempre. Eu que agradeço esse carinho e essa atenção que vocês têm, o pessoal da Criativa Online, conosco e com a nossa administração. Peço também aos internautas que acompanham a Criativa Online, que não deixem de, nessa Semana Santa, nessa ressurreição de Cristo, que orem também pelas pessoas do poder público, o nosso querido prefeito, o nosso vice-prefeito, todos os nossos vereadores, porque eles precisam do nosso apoio, eles precisam da nossa oração, eles precisam dessa atenção também da nossa comunidade. E é isso que eu peço, oração e paz. Muito obrigada. Obrigada.